Salve, salve família! E aí galera, de boa? Tudo bem com vocês? Então galera, depois da atualização do dia de hoje, a Kira ganhou um novo estilo A Kira ganhou esse estilo, mano, do dia dos namorados Ela ficou rosinha, bem, ela parecendo um iogurte A Kira, estilo carta de amor, não tenha medo de chamar atenção Parte do conjunto impacto Mano, essa Kira ficou insana, bro Daí teve a lâminas lisonjeiras que também ganharam um estilo extra Estilo cutelos carinhosos E a mochila também ganhou o verde, verde impactante Estilo amor Guys, o que vocês acharam do novo estilo da Kira? Vocês gostaram, não gostaram? Vocês aprovam ou não aprovam? Deixem aí nos comentários, mano Eu curti demais, ficou uma skin insana Parabéns para a Epic Games Então guys, esse vídeo é bem pequeno, só para mostrar o estilo da Kira Espero que vocês tenham gostado Valeu, falou, fui, tchau, tchau Tchau